Hoje vamos falar da exclamação de Athena, ela chegou aqui no servidor chinês e pasmem, ela chegou com um buff. Como assim ela chegou com um buff? Ela recebeu uma atualização na sua skill 3 que não precisa estar despertado para receber. Ou seja, quando chegar no global e chegar também esse buff na exclamação de Athena, até mesmo a galera que não quiser pegar a exclamação de Athena, mas joga com a exclamação de Athena, vai ter esse buff, tá certo? Que é um aumento de dano na sua skill 3. Além disso, a gente vai conferir se a exclamação de Athena, ela tem culhões para desafiar os demais SSX do Esperta Armadura. Ele está se tornando sétima unidade contra o Esperta Armadura aqui no game, então ele vai enfrentar e disputar contra todos esses. No final do vídeo, após as gameplays, eu vou comentar o que eu achei comparando a exclamação de Athena com esses demais Despertar de Armadura que ele vai concorrer. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksan, que sai a wei, então bora dar uma conferida na exclamação. Então, a exclamação está aqui. É só dar um resumão, né, para quem não se lembra do que a exclamação faz. Ela vai ter alterações na sua skill 2 e na sua skill 3, tá, de cada cavaleiro. E todo o texto vai aparecer na sua quarta skill, a trindade, né, vai potencializar os efeitos. Igual é o Ayakos, o texto dos efeitos adicionais do Ayakos é na skill 4 que melhora a skill 2 e skill 3. É a mesma regra, você vai upar a skill 4 e vai beneficiar a skill 2 e 3, tá certo? O que eu achei legal aqui, que, não sei se você vai ter multiplicadores menores no level inferior, mas enfim, vamos dar uma conferida daqui a pouco. Então tá, lembrando, o que e como faz? Despertado, a skill 2 dele vai continuar aplicando os dois escudos, vai curar quando os escudos serem quebrados. Porém, você, esse, quando você selecionar o alvo, caso ele esteja com algum debuff, eu não sei se vai curar pesadelo, drip, essas coisas, igual é o Loony. Não consegui testar, mas congelamento, essas coisas, ele consegue, né, que eu vi aí nas gameplays. É legal, porque você pode sincronizar ele, quando você tá com alguma unidade que realmente tem que atacar toda rodada, igual que a gente usa o Loony. Ah, vou deixar o Loony com o Araxique, ah, vou deixar o Loony pra ficar sincronizado com, sei lá, um cano de gêmeos. Saca, aí a Seraphina foi lá e congelou. Não, ele chegou ali e purifica, né? A Seraphina hoje é controle mais presente. Então, se você tem algum personagem que você gostaria que não fosse controlado pelo inimigo, sendo que quando você ativou a Iora, você fica imune a controle, então, você pode sincronizar a Speed estrategicamente também. Isso é bem legal. Ele também vai aumentar 15% da resistência de status da equipe inteira, prejudicando a galera que usa a resistência de acerto de status para te acertar. Câmbio Divino, Ayakos com atordoamento e Seraphino são os controles de acerto de status mais presentes hoje no meta. Então, vai diminuir a chance deles aplicarem o controle em você. Isso é na skill 2. Adicionalmente, você ativou a trindade do Mu, né? Tá com o Ares lá em cima. Quando você usar a exclamação de Atena e deu o estouro da exclamação de Atena, quando você selecionar a próxima unidade, né? Um dos três, pode ser o Mu ou o outro, todo o dano recebido da exclamação de Atena vai ser devolvido. Fazendo parte desse dano nos inimigos, beleza? Então, vai ser aí, deixa eu ver aqui. De acordo aqui, é 6% do HP máximo, mais 25% do dano absorvido. Então, é um dano bem pequeno, né? E não pode causar mais 50% do dano do PV da exclamação de Atena, né? Do PV total. É pouco dano que devolve, mas é um dano extra de qualquer forma, tá certo? Então, quanto mais PV você tem, mais PV as muralhas terão. Lembrando, né? É dano recebido pelas duas muralhas. Ok. Indo aqui para o Milo. O Milo aqui tá bugado. Tá bugado, é. Vamos lá, o Milo, na sua skill 2, quando ele atacar, ele vai aplicar 25% de aumento de dano no inimigo, né? Em um único alvo. Ele ainda continua aplicando o sugramento, então ele comba muito com Shura Sapuri, com Despertar da Armadura. Esse Despertar da Armadura também, né? Ele vai ganhar seu duplo turno. E ativou o Milo, você pode ativar aí o Mu ou a Iora, então fica bem legal a exclamação com Shura Sapuri aí no meta, tá? Continuando, seria só isso. Agora, se você usar a skill 3, ele vai aplicar o debuff de aumento de dano em todos os inimigos em 10%. Porém, ele não está aplicando. Aqui, pelo menos, ele não está aplicando, né? Visualmente não dá para perceber e tal, né? A gente não consegue selecionar os inimigos nos duertos sagrados para ver. Mas isso aqui é uma das coisas que eu mais gostei da exclamação. Porque o que acontece? Ah, é legal, né? O dano da exclamação é um dano legal. E vai aumentar mais ainda o dano em todo mundo que vai ser acertado pelo inimigo no próximo ataque. Porém, ele aumenta o dano da equipe inteira. Então, se você está com Nero, você está com... Se tirando o dano verdadeiro, né? Thanatos e tal, você está com Shura, você está com o Afrodite Divino, vai aumentar o dano causado dessas unidades aliadas sua. Isso é bem legal, né? Principalmente em múltiplos alvos. E um único alvo é mais fácil, Palono. A Luna está com o delkill, então não faz muita diferença. Mas esses que não dão kill em um único ataque e acerta vários alvos, é bem legal. Infelizmente, não está aplicando. Então, o Milo na gameplay vai estar pior do que realmente ele poderia ser. Milo barra exclamação, né? Que está perdendo o efeito aí. O Ayora, cara. O Ayora foi o que eu mais curti. O que acontece? O Ayora, ele depende do time do inimigo. O legal da exclamação de Atena é que você consegue moldar as estratégias conforme o time do inimigo. O que você precisa? De cura? De controle? De dano? Você vai ter. Então, o Ayora, se você ver que o inimigo está lá com as suas energias contadas, quanto você monta a sua formação? Você não conta as energias? Ah, eu tenho um peito de energia. Vou gastar dois com esse, um com esse, zero, 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 zero. Vou gastar um com esse, dois com esse. Eu tenho um doco divino para gastar mais dois. Ok. Se você usar a exclamação de Atena com a Ayora, você tem a chance de aumentar o custo de energia em mais um. Então, talvez, aquele último ou penúltimo, né? Aí o inimigo vai decidir quem que ele vai querer usar a habilidade que gasta energia ou não. Ele vai perder alguma habilidade especial a mais. Normalmente, a gente conta muitas vezes as energias na rodada 1, às vezes na rodada 2 também tem as energias certinhas, né? Às vezes um Tanato arranca a nossa fada do pântano e alguém fica sem jogar. Então, isso é bem legal, né? Eu gostei demais dessa vibe aqui do Mila. Ah, tem o Ogseus que vai ficar agora, o Ogseus custo 3, né? Temos vários personagens aí. Juni custo 2, Kano custo 4, Shun MM custo 2. Dá para aumentar vários custos de energia. Até mesmo o Shura, né? Usando sua skill 2, ele vai ser custo 1 na sua skill 2. Então, é legal essa parte aqui que dá, se ele acertar, às vezes, 2, 3 alvos. Ah, quem jogou antes do Iora na rodada 1? Vai ter que gastar na rodada 2. É bem legal isso. O Mila, ele aplica debuff por duas rodadas ou ações, né? Não está dando para ver. E o Iora é uma ação. Passa sua vez e é isso, tá? Então, dá para você neutralizar alguém estrategicamente. Agora, isso é na skill 2. Na skill 3, ele vai aplicar esse mesmo debuff em área, só que com uma taxa de acerto bem menor. 45% para aplicar a eletricidade e 15%, que é quase nada, para aplicar o aumento de custo. Mas, às vezes, aparece lá, né? Então, seria isso referente aos buffs dele e ao Despertar da Armadura. E referente ao buff, eu disse no vídeo de segunda-feira, ué, se calma, se já tem, vai ganhar mais um buff. Ganhou, galera. Tá aqui, ó, os 30% mantém, né? E vai ganhar mais 15%, podendo acumular até 4 vezes, totalizando 60%. Ou nem, mas como você sabe que isso não tem a ver com o Despertar da Armadura dele? Porque se nós formos em Códice, aqui o personagem, ele não tem o Despertar da Armadura. E tá aqui a descrição do aumento aqui, a level 1, aumenta em 5%, acumulado em até 4 vezes. Tá vendo? 15%, 12%, 9%, 7% e 5%. Então, até mesmo, quem... Ah, eu não tô com recursos para despertar a exclamação de Atena. Beleza? Você não vai... Você não vai... Mas você tem a lupada? Então, você pode usar essa vantagem aqui, se você é o jogador que usa ainda a exclamação de Atena. Mas agora eu vou apresentar para vocês a gameplay da exclamação de Atena, né? Para vocês conferirem um pouquinho de como que tá ela, se está enfrentando aqueles bots da aprovação. E para ver um pouquinho de interação. Obviamente, aqui não é a realidade, principalmente conforme a Speed, mas dá para vocês verem algumas estratégias da exclamação de Atena. Ninguém tá usando, né? Dos inimigos. Ninguém se importa. Então, aqui eu coloquei uma exclamação de Atena monoturno. Eu não gosto de usar a exclamação de Atena monoturno, mas é que fica bem lenta a exclamação de Atena monoturno. Mas dá para brincar aí um pouquinho, tá? A exclamação de Atena monoturno é legal que é uma unidade bem tanker, né? Ela não é o melhor de muitas coisas, mas vai fazer um ok, né? Com várias estratégias também. Então, tem um dano ok. Tem uma cura ok para menos. Tem um controle ok para menos. O inimigo já controlou ali a exclamação, então já fica uma dica. Se você ver que o inimigo tem serafino e algum controle, tente priorizar o Ayora pelo menos para que você não sofra que aconteça isso. Por isso que foi um dos motivos de eu pegar aí a gameplay para vocês também. O Ayora é um counter de controle, né? É uma build de gelo. Dá para você valorizar bastante. Então, ok. Aí, depois disso, eu já uso aí a serafino. A serafino já vai aumentar a minha speed. E aí, a minha exclamação de Atena passa do Ioga divino, do inimigo. Eu não deixei invisível porque, ah, depois ele vai na serafino. A serafino é melhor, né? Mas ele foi na exclamação. Enfim, cada um faz as suas escolhas aí, né? Então, já garantiu ali o meu Ayora. Já usei aqui o bloqueio. Então, o Shiryu, ele está aqui, sem o aumento de custo. E não poderá usar o ataque básico. Ou seja, o Shiryu vai perder a vez dele. Infelizmente, não deu em ninguém mais, né? O aumento de acerto de status. Lembrando que o Afrodite Divino aumenta, né? A chance de você controlar. Porque ele vai diminuir a resistência de status dos inimigos. E a serafina, ao usar o ataque básico também. Vai buffar o acerto de status do seu time. Então, é bem legal isso. Então, o Shiryu perdeu a vez ali. A serafina aí está fazendo sua mágica de controle, né? Absurdo. Então, ele já botou ali para dormir. A serafina aqui que brilhou, né, galera? Aqui, sem condições. Serafina aqui é bicho roubado. Bicho roubado é isso. Aqui eu já uso o Mu. Aqui eu já comecei a brincar. Porque era mais interessante eu utilizar o quê? O Milo, né? Mas como eu estou fazendo uma gameplay pra apresentar pra vocês a exclamação de Ateno, que ele ia apresentar a passiva do Mu, né? Eu falei, nossa, eu não posso eliminar o inimigo, senão ele desiste. Por quê? Eu já estou umas, sei lá, umas oito lutas pra tentar mostrar isso aqui pra vocês. Tá difícil. É uma gameplay estranha, né? Não que a exclamação esteja ruim, mas é uma gameplay tipo, ah, o cara jogou no automático, ah, o cara desistiu, né? Às vezes, sei lá, parece um Gek, não, não parece um Gek não, mas às vezes parece um time estranho. Usei a exclamação de Atena, não está aplicando o debuff do aumento de dano, como vocês podem ver. Mas eu ativei aqui a trindade, né? Então está tudo ali, vezes três. Então já estou com todos os buffs, já estourou a muralha do Mu. Então quando eu, na próxima vez, depois do ataque em área, eu vou causar o dano esco do Mu ainda. Aqui eu vou focar em aumentar o PV do inimigo com a minha Atena, a gente fica fazendo isso. Só que o dano aqui vai estar flopado também, porque estou sem o meu bônus de Cosmo, tá? O Tarnath desativa o Cosmo. Então ele causou um dano aí até legal. E aí, ó, brilhou ali, vocês podem ver, mas deu uma brilhada da muralha do Mu, só que não deu pra gente ver. Usei ali a exclamação. Ó, o Milo. Nossa, o Milo está causando muito dano? Não. É o mesmo dano. O que que acontece? A Persephone, né, arrancou quatro vezes o PV marco dos inimigos. Então os inimigos estão com quase dois terços aí de PV. Então todo mundo aqui vai estar causando dano. Beleza? Muito dano nos inimigos, como vocês podem ver aí, ó. E a Seraphina é de Fuxia, né, não de DPS. Então olha o dano que ela causou, por causa da Persephone. Persephone. Então aí eu continuei tentando brincar aqui mais um pouquinho, né, pra render aí a luta com o inimigo. Só que aí o Milo tá dando kill em todo mundo, né. E aí o inimigo vai desistir. E essa foi a primeira luta, vamos pra próxima. Aqui já tá uma build que eu gostei de utilizar, que é a build de sangramento, né. Ficou bem legal a exclamação na build de sangramento. Então, obviamente, você vai ter que ter umas energias aí. Aqui eu também manipulei as jogadas pra mostrar um pouquinho mais do Shura e pra mostrar um pouquinho mais da exclamação de Atena. Então eu vou brincar com o Doku aqui. Não vou usar os 300 dragões, não, 200 dragões aqui com o Doku pra mostrar um pouquinho mais da play do Shura e da exclamação. Então eu dei dois ataques básicos ali. O inimigo também, né, tá ali com a Sasha, feliz. Tá com a Serafino. Eu já dei ali a primeira ataque. Eu não queria usar o outro ataque, então já ativei ali duas coisas, né, da muralha. Aí já veio o Shura aí reventando o dano. Você viu o tanto que ele arrancou ali depois? Lembra que tem redução da Sasha e um pouquinho, né, do... do Odisseus, né. Ele tá bugado aí do Afrodite quando ele parece, ele parece um quadrado no meio, mó estranho. Aliás, a Sasha já faleceram, né. Aí botou veneno ali na Sasha. O Doku eu vou continuar ainda nos ataques básicos. Olha lá, viu, dando ataque básico ainda. Eu dá pra dar ataque básico e ainda usar o buff, né. Isso é bem da hora. Você deixar a formação de Athena depois do Doku. Você pode usar o ataque básico. O que faz a formação de Athena se ele estiver usando o skill 3, por exemplo, ou usar o skill 2 pra ganhar no tick o inimigo no revival, por exemplo. Um cano de gêmeos, né. Então isso aí é bem legal. Ali ele foi controlado porque eu não ativei o Aioria ainda, né, por causa da Serafina. Por isso que eu comentei com vocês, né, que é interessante ativar o Aioria. Então eu já coloquei ali no Mu pra garantir que ele vai jogar e eu consiga ativar o Aioria também e ter essa imunidade à Serafina. Aprodite fazendo seu trabalho, né. Tacando as rosas em todo mundo. Aí ataquei. Vou buffar. Não, não buffei, só pra eliminar a Serafina mesmo. Aí já usei o Aioria. Tava com imunidade a controle. Já usei a exclamação de Athena. Aqui eu já vou ter o revive também, né. Se falecer vai ter o revive. Então fica bem da hora. Aqui é o Shura perecer. Então eu perdi meu duplo turno. Que eu poderia ter, caso eu utilize o Milo. Inclusive dá pra ter triplo turno, né. O Milo com ataque básico. Né, você pode usar o Milo com ataque básico. E depois usar o Mu e depois usar o Aioria. Isso é bem legal. Aí ó, usou a Muralha, mas parece que elas usaram de dano. Mó estranho. Então usar o triplo turno com a exclamação também dá. Dá pra você ativar as três trindades já na rodada 1, né. Então usei ali o buff. Já explodimos ali. Hit kill. E causei mais 1.400 ou 14.000 ali. E foi aí a segunda luta que eu gostei. Eu gostei, eu gostei. Essa aqui é a última build, que é a build do skill 3, né. Focando em apenas utilizar o skill 3. Eu não tenho o Aiorio Divino aqui, mas dá pra colocar o Aiorio Divino. Seria bem melhor. Daria muito mais dano. Se eu tiver muita energia, dá pra usar o Shun. O Shun MM, mas começando o loop a partir da rodada 2 normalmente, né. Que aí ele já ganha, já usa duas exclamações de Atena em todas as rodadas. A partir da rodada 2 com o Shun. O Shun mais lento e a exclamação mais rápido. Mas você pode usar também a exclamação mais devagar também, enfim. Só que você vai ter que ter muita energia pra isso, né. Aqui o legal é usar o Aiorio pra reduzir o custo de energia. Aí usei. E já causou um dano aí até o que? Obviamente nos duelos galácticos o dano vai ser superior, mas o inimigo aqui não tá com quase nenhum redutor de dano, né. Ele tem uma redução de dano flopada ali do Oxel. Então o dano tá legal. Não é pra falar a verdade. Só que aí tem um tanato pra desativar o céu e terra, que é o que eu estou utilizando aqui. Céu e terra ou víbora é interessante porque normalmente ele vai ser o mais rápido ou mais lento que alguém, né. A exclamação de Atena. Depende dos seus speed. Porque como é ataque em área, então é mais fácil essa ativação. Só que assim, eu não gostei dessa estratégia de ficar usando a exclamação de Atena. Parece um atacante em área de custo altíssimo, cara. De custo 3 é muita coisa. Custo 3. Custo 3 não, né. Custo... Começa com 5, depois cai pra 4, né. Por causa do Aiora aí eu uso duas vezes de custo 2. Aí reviveu. Só que aí o tanato fica arrebentando. O tanato é o fim, né, cara. O tanato é o fim. Usei de novo. Usei aqui no Alone. Só que como eu tenho o mil ativado, impede do revive, se eu não me engano. Mas não tenho certeza. Você tava com árvore ali também. Então eu fiquei nesse loop aí na exclamação de Atena. Que a Luna, se eu não me engano, ela ativou o tipo de turno. Só que aí o Odysseus reviveu. Eu não sei como porque o Odysseus reviveu, né. Porque o Odysseus faleceu ali. Mas enfim... Alguma coisa tá estranha. Não sei se tá bugou aí alguma coisa. Ou... É desse jeito mesmo. Então agora eu vou falar pra vocês o que que eu achei ao jogar com a exclamação de Atena. E se ele realmente é superior a todos, a alguns aqui. O que que eu acho. Mas antes, pô... Espero que você, caso não tenha esquecido, pra deixar aquele namorado com o seu like. Se é novo por aqui, se inscrever também. Beleza? São dois vídeos todos os dias aqui, 14 na semana. Então, bora lá. A exclamação de Atena, eu achei um CR razoável. Eu não achei quebrado demais. Igual foi o Odysseus, igual foi o Odysseus que melhorou bastante, né. Ele lembra um pouquinho Atena, né. Melhorou um pouquinho do que ela já era boa. A exclamação melhorou um pouquinho do que ele já era bom. Eu acho que ele é muito situacional. Ele vai fazer mais vantagem. Conforme o inimigo, vai ter os times que a Iori vai brilhar mais. Vai ter os times que o Milo poderá brilhar mais. Ainda mais com a chegada do Ushura, Sapuri e CR. Quem tiver o Ushura, Sapuri e CR e o Pado, obviamente, vai se beneficiar com alguns combinhos da exclamação de Atena. Mas, no geral, parece que eu estou jogando o começo do personagem. Sabe essa sensação? Quem aí já despertou o Milo Divino? Quando você pega o Milo Divino e despertaram, parece que você está jogando com o mesmo Milo Divino antigo, mas um pouquinho mais perigoso, porque ele causa um pouquinho mais de dano. Ele aplica lá o sangramento e gera umas energias a mais. Mas parece que você está jogando com o mesmo Milo, tem as mesmas fraquezas, tem os mesmos combos. A exclamação de Atena. Parece que eu estou com o mesmo personagem, as mesmas estratégias, os mesmos combos. Não é uma coisa tipo o Ogseus, que trouxe estratégias novas, igual o Hypnus. O Hypnus colocando aquele selo aleatório, aplicando aquela confusão em quem está no pesadelo. Parece que o Hypnus tem algumas estratégias a mais. A exclamação de Atena parece que é o mesmo personagem, um pouquinho melhor. É o que eu senti ao jogar com a exclamação de Atena. E a exclamação de Atena hoje não é uma unidade tão OP assim. Ela, inclusive, é uma das piores unidades. Eu diria que a exclamação de Atena fica onde ela está. Então, em questão de prioridade de CR, a exclamação de Atena é melhor do que o Possilandor e melhor do que o Hax. Fato. Até sem o CR. Com o CR, vai continuar sendo melhor, obviamente. Porém, eu não achei melhor do que esses quatro aqui. Se você não tem o Ogseus, o Tarantus, o Hypnus e a Atena, eu sou mais despertar os outros quatro. Mas se você for igual eu, já é um jogador antigo, já tem todos os CRs, beleza. A gente precisa do bônus da exclamação de Atena, mas eu não gastaria livros azuis na exclamação de Atena para jogar com o CR. Eu ainda acho que tem muitos personagens melhores para investir. Um Money Gold, eu curti muito mais. Um Shura Divino, eu curti muito mais. O próprio Cano de Gêmeos, eu curti muito mais. Xun M.M., Seraphina. Os próprios CR aqui, né? Se você ainda não opou o Ogseus, o Hypnus, o Tarantus, vale muito mais a pena gastar um livro azuis nele. A Atena não, porque a Atena a gente pega o volume de habilidade dela, né? Menos a Atena. Então, se você não gastou livro nesses outros unidades, os Tier 1 em geral, nos Tier List, vou deixar até minha última Tier List aí, que eu deixei no canal Tier List de Marçabu, que praticamente não teve alterações, né? Todos que eu coloquei lá na Tier 1, se você não investiu, eu investiria primeiro do que exclamação de Atena. Se você tem exclamação de Atena já upada, beleza, vai dar pra jogar e tal, vai dar uma melhorada. Igual eu tenho o Milo Divino, o meu já tá bem upado. Beleza, despertei, tá rodando pra jogar. Mas se eu não tivesse o Milo Divino, eu não gastaria livros azuis no Milo Divino pra jogar com o CR dele. Não vale a pena tendo tantos outros personagens melhores pra investir. É o que acontece aqui com a exclamação de Atena. Então, é um CR legal, é um bônus muito top, mas não é um CR que vai deixar ele como Tier 1, vai trazer muitos rolafortes, mas deve trazer mais visibilidade pra exclamação de Atena, mais incentivo pra galera jogar com eles, trazer novos combos, né? Principalmente de usar a skill 3, deve trazer novos combos, principalmente com o Milo, com aumento de dano, com esse bug que a exclamação de Atena também recebeu, né? De aumentar aí em até 60% o dano final de toda vez que repetir a skill 3. Isso aí é bem legal da exclamação de Atena. Podia chegar essa coisa aqui também no global de aparecer a animação, que nem tá aparecendo. E é isso, galera. Comenta aí o que vocês acharam da exclamação de Atena. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Vocês têm um outro ponto de vista? Comenta aí também alguma dica, né? Tanto positiva quanto negativa aí pra exclamação de Atena. Quem sabe em futuros vídeos eu possa citar. Afinal de contas, talvez eu traga um novo vídeo da exclamação de Atena quando chegar no Servidor Global. Um vídeo mais de dicas, porque a gente vai trazer ainda vídeos de Duelos Galácticos, caso eu encontro, vídeos do Jamiel. Então, eu posso ver alguma play aí da exclamação de Atena que pode mudar a minha opinião, que eu acho que pode sim mudar a minha opinião, porque eu não consegui ver tudo ainda da exclamação de Atena. E aí, quem sabe nos Duelos Galácticos, alguém pode utilizar algum combo e eu trago algum vídeo aqui pra vocês. Mas quando chegar no global, com seus comentários também, pode ajudar a fazer uns comentários melhores aí pra exclamação de Atena. Fechou? Então é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. Não esqueça de conferir o vídeo de Tier List, né, de março a abril aí nos cards. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí